Vamos, nesta segunda semestre, estudar, meditar e, sobretudo, contemplar sobre a experiência mística de São Francisco vivida nos últimos dois anos da sua vida, e, em especial, pela experiência do Monte Alverne a partir dos sagrados estigmas. Recomendamos a todas a leitura de dois livros das fontes franciscanas. Primeiramente, as cinco considerações sobre os sagrados estigmas e, depois, as narrações e milagres a respeito disso na Legenda Maior de São Boaventura. E este estudo será também uma preparação para a festa de São Francisco e 17 de setembro para estigma. As considerações têm cinco capítulos e cada capítulo vai narrando os episódios progressivamente. Vamos seguir estes capítulos acompanhados também por algumas imagens de Giotto, que pintou a Basílica de Sacro Convento de Assis, em que nós encontramos muitas imagens da história da vida de São Francisco, como também no Monte Alverne. E outras imagens vão nos acompanhar, fotografadas por nós mesmos e das outras fontes. Primeiro, o episódio, a narração de como São Francisco adquiriu o Monte Alverne. São Francisco, no ano de 1224, com a idade de 43 anos, um dia foi para uma festa. O texto não menciona se ele era convidado ou não, mas fala, sabendo que está tendo lá uma festa, com a presença de muitas pessoas ilustres, comentou assim com seu confrade Frei Leia. Vamos lá em cima para esta festa, porque com o auxílio de Deus faremos algum fruto espiritual. Assim, fora, e lá encontrou-se com o senhor Orlando, um homem rico que tinha ouvido falar sobre a santidade de São Francisco, e tinha a curiosidade de conhecê-lo. E assim, esta festa foi uma oportunidade para ele o conhecer. E São Francisco, de repente, subiu sobre um murinho e começou a falar, tanto é o bem que eu espero, que toda pena é um prazer para mim. E o senhor Orlando, tocado por Deus no coração, pelas maravilhosas palavras de São Francisco, resolveu no coração que ia tratar e discorrer com ele, depois da pregação, sobre as coisas de sua alma. Terminada a pregação, levou São Francisco à parte e lhe disse, ó pai, eu gostaria de tratar contigo da salvação de minha alma. São Francisco respondeu, muito me agrada, mas agora fique com teus amigos que te convidaram para a festa. E come com eles, e depois da refeição, falaremos nós dois quanto te quiser. Olha a delicadeza de São Francisco. Agora você está fazendo a festa? Faça. Fique com seus amigos. Depois a gente fala sobre o assunto da santidade. Ao terminar, o senhor Orlando disse a São Francisco, Eu tenho na Toscana um monte muito devoto, que se chama Monte Alverne, que é muito solitário e selvagem, muito adequado para quem quiser fazer penitência ou para quem deseja a vida solitária num lugar afastado das pessoas. Se ele te agradar, eu te dou de boa vontade a ti e a teus companheiros pela salvação de minha alma. Ouvindo São Francisco e sua oferta tão liberal daquilo que ele tanto desejava, ficou muito alegre, louvando e agradecendo primeiro a Deus e depois ao senhor Orlando. Ele disse que ia mandar logo os seus frades apenas terminar a festa. Assim, São Francisco enviou, após as festas, dois dos seus frades para a casa do senhor Orlando e foram recebidos com grande alegria e caridade. E como queria mostrar-lhe o Monte Alverne, mandou com eles bem cinquenta homens armados para que se defendessem dos animais selvagens. Assim, acompanhados, os frades subiram ao monte e o revisaram diligentemente. Juntos com a ajuda daqueles homens armados, fizeram uma pequena cela de ramos de árvores. Quando ouviu esta notícia, São Francisco se alegrou muito e logo se expressou o desejo de fazer a quaresma de São Miguel que estava para iniciar nesta monte. Assim, São Francisco chamou três dos seus frades para formar a sua fraternidade. Era Frei Maceio, que era um homem de muito bom senso e de grande eloquência, Frei Ángelo, que era muito gentil homem e no século tinha sido cavaleiro, e Frei Leão, que era um homem de grande simplicidade e pureza. Frei Maceio, Frei Ángelo e Frei Leão. Decidiram assim subir para o Monte Alverne. Mas, antes de iniciar a subida, chamou Frei Maceio e lhe disse, Tu, Frei Maceio, serás nosso guardiã e nosso prelado nesta viagem. Isto é, enquanto nós formos e ficarmos juntos, assim observaremos nosso costume de dizermos o ofício ou falar de Deus ou manter o silêncio. Não pensaremos antes nem em comer, nem em beber ou dormir. Quando for a hora de nos abrigarmos, pediremos um pouco de pão e vamos ficar e repassar no lugar que Deus nos aprontar. Então, estes três companheiros inclinaram a cabeça, fazendo o sinal da cruz fora na frente. Na primeira tarde, chegaram a um lugar onde moravam os frades e aí se albergaram. Na segunda tarde, segunda noite, pelo mau tempo e estavam já cansados, recolheram-se a repassar numa igrejinha abandonada e desabitada. Os companheiros dormiam e São Francisco se pôs em oração. E eis que na primeira vigília da noite veio uma grande multidão de demônios ferozíssimos, com rumor e começar a matar-lhe fortemente combate e aborrecimento. Um o pegava de um lado e outro do outro. Um puxava-o para baixo e outro para cima. Um ameaçava-o de uma coisa e o outro criticava por outra. De repente, São Francisco começou a gritar em alta voz, Oh, espíritos danados, façais no meu corpo o que Deus permitir, pois vou suportar de boa vontade, porque não tenho inimigo maior do que o meu corpo. Então, se me vingais do meu inimigo, é um grande favor que me façais. Então, os demônios, com grande ímpeto e fúria, agarraram-no e começaram a arrastá-lo pela igreja, fazendo-lhe muito mais moléstia e aborrecimento do que antes. Então, São Francisco começou a gritar e dizer, Senhor meu Jesus Cristo, eu te agradeço por tanto amor e tanta caridade que demonstrais para comigo, pois isso é sinal de grande amor. Quando o Senhor pune o servo por todos os seus defeitos neste mundo, para que não seja punido no outro, eu estou pronto para suportar alegremente toda a pena e toda a adversidade que tu, meu Deus, me quiseres mandar por meus pecados. São Francisco quando terminando a oração, os demônios confusos e vencidos pela sua constância e paciência foram embora e São Francisco com fervor de espírito saiu da igreja e entrou em um bosque que havia ali perto. Lá lançou-se em oração e com súplicas e lágrimas batendo no peito procurou encontrar Jesus Cristo o esposo e dileto de sua alma. Finalmente, quando encontrou no segredo de sua alma, ora lhe falava reverente como ao Senhor, ora respondia como a seu juízo, ora lhe suplicava como ao Pai e ora conversava com ele como um amigo. Naquela noite, os seus confrades, além de ter escutado os barulhos de pranto, de choro, viram também São Francisco orar com os braços postos em cruz, suspenso e levantado da terra por muito tempo e cercado por uma nuvem resplandacente e assim, nesses santos exercícios, passou toda aquela noite sem dormir. De manhã, percebendo os companheiros que pela fadiga da noite que passou sem dormir, São Francisco estava com o corpo muito enfracassido e mal conseguia andar a pé. Foram a um pobre trabalhador da região e lhe pediram por amor de Deus o seu burrinho emprestado para Frei Francisco que não podia andar a pé. Ouvindo falar de Frei Francisco perguntou-lhes oi sois dos frades daquele Frei Francisco de quem falam tanto bem? Os frades responderam que sim e na verdade era para ele que estavam pedindo a montaria. Então, aquele bom homem com grande devoção e solicitude aprontou o burrinho e o levou a São Francisco e com grande reverência fez com que montasse e fora uma adiante e o homem com eles atrás do burrinho. Quando já tinha caminhado um pouco disse o aldeia a São Francisco estava subindo para o monte Alverne toda aquela ladeira subida aí de repente o aldeia fala a São Francisco disse-me tu és Frei Francisco de Assis? São Francisco respondeu sim então te esforça disse o aldeia por ser tão bom como és tido por toda gente porque muitos têm grande fé em ti então eu te admoesto que em ti não há outra coisa senão o que o povo espera ouvindo essas palavras São Francisco não se incomodou de ser admoestado por uma aldeia e não disse consigo que animal é este que me admoesta como diríamos hoje muitos soberbos que usam o hábito mas saltou na mesma hora do burro para o chão ajoelhou-se diante do homem e lhe beijou os pés agradecendo-lhe humildemente porque ele se dignara do maestalho tão caridosamente e foram adiante quando chegaram talvez a metade do monte como o calor era muito grande e a subida cansativa o aldeia ficou com uma enorme sede tanto que começou a gritar atrás de São Francisco dizendo ai de mim estou morrendo de sede se eu não tiver alguma coisa para beber já vou me sufocar por isso São Francisco desceu do burro e se pôs em oração ficou ajoelhado com as mãos erguidas para o céu até que soube por revelação que Deus o escutara então disse a aldeia corre vai depressa aquela pedra lá encontrarás a água viva que Cristo agora em sua misericórdia fez sair daquela pedra o homem correu para o lugar que São Francisco tinha mostrado e encontrou uma fonte belíssima produzida pela virtude da oração de São Francisco de uma rocha duríssima bebeu copiosamente e ficou confortado e assim louvando a Deus prosseguiram o caminho quando chegaram perto do pé do monte Alverne São Francisco quis repassar um pouco contemplando aquele lugar maravilhoso estando aí eis que veio um grupo de diversos pássaros que cantando e batendo as asas mostrava muita festa e alegria cercaram São Francisco de tal modo que alguns ficaram em cima de sua cabeça outros nos ombros outros nos braços e outros no regaço e alguns aos pés e ao redor como os seus companheiros e a aldeia viram isso e se admiraram São Francisco toda alegria no espírito disse eu creio queridos irmãos que nosso Senhor Jesus Cristo gosta que morremos neste monte solitário porque os nossos irmãos e irmãs pássaros estão mostrando tanta alegria pela nossa vinda continuaram subindo o monte e chegaram ao lugar preparado aqui termina a primeira consideração agora vamos para a segunda aqui fala do comportamento de São Francisco e dos companheiros neste monte apenas o nosso Senhor Orlando soube que São Francisco e seus companheiros estavam já no monte Alverne ele veio lhes visitar mas trazendo consigo pão vinho e outras coisas para eles quando chegaram lá em cima todos estavam na oração então São Francisco se levantou e recebeu com grande caridade e alegria o Senhor Orlando seu benfeitor ficaram conversando bastante tempo falando das coisas que façam bem para sua alma após de ter São Francisco agradecido ao Senhor Orlando pelo grande presente ele pediu que lhe fizesse construir uma pequena cela pobre ao pé de uma faia muito bonita que estava aí perto pois aquele lugar lhe parecia muito devoto e apto para oração o Senhor Orlando mandou construí-la imediatamente e antes da despedida o Senhor Orlando recomendou a São Francisco e lhes disse assim meus queridos frades não é minha intenção que passeis nenhuma necessidade corporal neste monte selvagem de modo que não possais cuidar bem das coisas espirituais por isso eu quero e isto vos digo por todas as vezes que recorrais a minha casa para todas as vossas necessidades e se fizerdes o contrário eu vou ter isso como um mal dito isso foi embora com uma companhia e voltou para o castelo então São Francisco reuniu os seus frades e lhes recomendou de observar a santa pobreza dizendo namo lhe estando a caridade e oferta de Senhor Orlando que pôde até ofender a nossa santa pobreza lembremos que quanto mais nos esquivarmos nos fugirmos da pobreza tanto mais o mundo se esquivará fugirá de nós e mais necessidade padaceremos mas se nós abraçarmos bem apertado a santa pobreza o mundo virá atrás de nós e nos nutrirá copiosamente após esta exhortação ele disse como vejo que estou me aproximando da morte quero ficar sozinho recolher-me com Deus e chorar diante dele os meus pecados e Frei Leão quando lhe parecer bem me traz um pouco de pão e um pouco de água não deixe ninguém dos seculares vi até a mim mas vocês respondam-lhes por mim dizendo essas palavras deu-lhes a benção e ele se retirou para sua cela um dia São Francisco estava meditando das grandes rachaduras daquelas enormes rochas que se encontravam ao lado da sua cela foi-lhe ainda revelado por Deus que aquelas rachaduras tão maravilhosas tinham feitas na hora da paixão de Cristo e Deus quis que isso acontecesse no monte Alverne porque aqui vai ser renovada a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na alma e no corpo de São Francisco na sua alma por amor e no seu corpo pela impressão dos sagrados estigmas e São Francisco se recolhia imediatamente na oração pensando nesta revelação divina e desde então começou a sentir uma doçura na alma e muitas vezes ficava arrebatado em Deus que os companheiros haviam elevado da terra e fora de si nesses arrebatamentos eram-lhe reveladas por Deus não só as palavras presentes e futuras mas até os pensamentos secretos e os desejos dos frades como Freire é a mesma testa da própria experiência vamos lembrar a tentação de Freire Leão Freire Leão suportando pelo demônio uma grandíssima tentação espiritual teve uma grande vontade de ter alguma coisa escrita por própria mão de São Francisco pensando que se ativesse a tentação iria embora tendo esse desejo por vergonha e por reverência não tinha coragem de dizê-lo a São Francisco mas São Francisco pela inspiração divina chamou Freire Leão pediu que lhe lavasse o tindeiro a pena e o papel e escreveu com a própria mão os louvores ao Deus Altíssimo e no fim colocou como seu timbro o sinal do tal e lhe entregou dizendo querido irmão eu te dou esse papel guarda-o diligentemente até a morte que Deus te abençoe e te guarde contra toda tentação não desanimes porque tens tentações pois é então que tu és mais amigo e mais servo de Deus e quanto mais és combatido pelas tentações mais te amo e ninguém é perfeito amigo de Deus se não tiver passado por muitas tentações e tribulações tendo na mão este escrito toda tentação de Frei Leão foi embora além de ter narrado aos demais frades do que tinha acontecido Frei Leão com muita devação o guardou enrolando diligentemente no seu bolso até a morte e mais tarde os frades receberam e fizeram muitos milagres com ele aqui aqui é bom a gente lembrar que o primeiro arquivo da família franciscana foi o bolso da bermuda de Frei Leão onde ele guardou diligentemente a bênção de São Francisco junto com os louvores até a sua morte sem que ninguém o roubasse a partir deste acontecimento Frei Leão começou a observar São Francisco Frei Leão era tão puro tão simples e por sua pureza ele mereceu ver muitas e muitas vezes São Francisco arrebatado em Deus e suspenso da terra e Frei Leão quando São Francisco estava pouco elevado da terra e que ele podia alcançá-lo ia piadosamente atrás dele abraçava-lhe os pés e beijava-os e disse entre lágrimas meu Deus tente misericórdia de mim pecador e pelos méritos deste santo homem fazei-me encontrar a vossa graça e uma vez quando São Francisco estava tão elevado da terra e que Frei Leão não podia tocá-lo viu uma cédula escrita com letras de ouro descendo do céu e pousou-se sobre a cabeça de São Francisco nas cédulas estavam escritos aqui está a graça de Deus depois que a leio ele viu que ela voltava para o céu por tanta graça e tanta doçura divina que São Francisco provava nesses dias além de ser arrebatado em Deus pela contemplação estática algumas vezes era até confortado pelos anjos a preocupação de São Francisco sobre o futuro da ordem assim um dia São Francisco estava a pensar em sua morte e na situação de sua ordem depois de sua vida dizendo Senhor meu Deus que será depois de minha morte de tua família pobrecinha que por tua bondade confiasse a mim pecador quem a confortará quem a corrigirá quem te pedirá por eles pois sabemos que a situação da ordem não era tão legal neste período aliás São Francisco soube para o Monte Alverne após de uma experiência psicologicamente bastante deprimida e amarga em relação à ordem aos demais frades e até mesmo à sua estruturação essencial após o capítulo de 1223 com a reforma da regra quase contra a bondade de São Francisco e pelo intervinto da Santa Sé do Cardeal Protetor para convencer São Francisco de mudar sua ideia de viver pobres e simples na verdade desde quando foi para a Terra Santa desde 1219 ele não era mais o superior geral era Pedro Catani e depois da sua morte imediata outros foram assumindo o governo e São Francisco estava quase nas margens da ordem os frades que eram de corrente dos elites e estudiosos pensavam na estruturação conventual das suas casas deixando ao lado aquelas cabanas primitivas e a vida baseada de esmolas já existiam na ordem dos dois correntes dos elites e dos pobres aqueles que viveram com São Francisco desde início que eram apaixonados pela vida pobre humilde e simples cabanas aqueles que pensavam no futuro da ordem na estruturação cômoda filha pobrecinha que por tua bondade confiasse a mim pecador que a confortaria que a corrigirá que te pedirá por eles na verdade é uma preocupação de todos nós de todos aqueles que tiveram uma vida vivida olhando para a nova geração olhando para as mudanças da época e a época das mudanças em todos os níveis seja como igreja como sociedade como planeta como meio ambiente como família como educação como formação e como até vocação como vocação e o futuro dos nossos institutos religiosos assim em todos os sentidos embora de um lado tenha sido muitos avanços seja no conhecimento na comunhão na comunicação na globalização estamos todos debaixo do poderio da cultura de imediatismo de provisório de aqui agora poucos pensam no bem comum no bem perpétuo e a semente da eternidade de perpetuidade está sumindo mesmo e quando São Francisco acabou de falar da sua ordem apareceu-lhe um anjo confortando-o e falou assim eu te digo eu te digo da parte de Deus que a profissão de tua ordem não há de faltar até o dia do juízo e não haverá pecador tão grande que se amar de coração a tua ordem encontrará misericórdia da parte de Deus e ninguém que perseguir por maldade a tua ordem vai poder viver e mais ninguém muito real na tua ordem que não corrija sua vida poderá perseverar na ordem por isso não fiqueis tristes se vês alguns frades não bons não observa a regra como devam e não penses que essa família virá desaparecer-se pois sempre haverá nela muitos e muitos que observarão perfeitamente a vida do evangelho de Cristo e a pureza da regra e aqueles que depois da vida terrena irão diretamente para a vida eterna sem passar absolutamente pelo purgatório alguns não vão observá-la perfeitamente até os que vão para o paraíso passarão pelo purgatório mas o tempo de sua purgação será confiado por Deus a ti mas não te preocupes com aqueles que não vão mesmo observar a regra diz Deus porque nem ele se preocupa ditas essas palavras o anjo foi embora e São Francisco ficou todo confortado e consolado então a consolação que Deus deu para São Francisco é a nossa consolação também eu posso faltar na fidelidade ele e ela podem faltar na fidelidade e na fecundidade sempre Deus prometeu São Francisco o que a sua ordem vai permanecer até o fim sempre terá alguém que vive fiel e santamente e sempre teremos a visita dos anjos a confortar nos concluindo esta primeira parte vamos relembrar dos assuntos tratados até aqui como São Francisco adquiriu Monte Alverne o encontro com o Senhor Orlando no dia da festa o envio dos frades e depois São Francisco com seus três companheiros subam para o Monte Alverne e no caminho teve a tentação da noite a tentação diabólica a ajuda do aldeão com seu de Mandinho o milagre da água depois chegando ao monte falamos que os pássaros como deram lhes bem-vindos as instruções e organizações da vida fraterna lá no Monte Alverne a meditação de São Francisco sobre as rachaduras de rochas enormes lembrando da paixão de Jesus as experiências de doçura e arrebatamento a tentação de Frei Leiam o escrito de São Francisco recebido e guardado por Frei Leiam até a sua morte visão da cédula com escrito aqui está a graça de Deus e enfim falamos da preocupação de São Francisco sobre o futuro da ordem e a resposta que Jesus deu para ele através do anjo que sua ordem nunca vai se acabar sempre terá dos santos então vamos terminar hoje aqui recomendamos as leituras das primeiras duas considerações sobre os estigmas de São Francisco até a próxima aula paz e bem a próxima aula a próxima aula